Sejam bem-vindos. Uma boa notícia para quem tem atrasados do INSS a receber. A Justiça Federal liberou mais de um bilhão de reais para todo o país. Mais de 84 mil segurados devem receber essa bolada. Esses valores liberados pela Justiça Federal são para pagar RPV, requisição de pequeno valor, no máximo de até 60 salários mínimos. Os precatórios são acima de 60 salários mínimos e são pagos apenas uma vez por ano. E as RPVs, requisições de pequenos valores, são pagas todos os meses. O valor deve chegar até a 60 salários mínimos. Vejam que as ações de revisão ou concessão de aposentadoria e pensão tiveram os atrasados liberados agora pelo juiz mês de setembro. E vamos estar na conta desses segurados já a partir do final dessa semana. O valor ultrapassa um bilhão de reais para todo o país. São 84.932 segurados do INSS que devem receber esse dinheiro. Vejam que só em São Paulo e Mato Grosso do Sul, região do TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, 12.234 segurados que venceram 10.719 ações contra o Instituto, devem receber ou devem começar a receber, como dissemos, essa bolada já esta semana. Eles receberão, o TRF3 disponibilizará, 201,3 milhões de reais. Então são 201,3 milhões de reais só para o TRF3, São Paulo e Mato Grosso do Sul. As RPVs, como falamos, são de até 60 salários mínimos, o valor de 59.880 reais. Para o país todo, esse dinheiro está sendo liberado, mais de um bilhão de reais. Então, cidadão que tem atrasados a receber do INSS, ele deve pesquisar no TRF da sua região. Se o nome já consta nesta listagem, o dinheiro começa a entrar na conta ainda esta semana. Para São Paulo e Mato Grosso do Sul, entre no portal www.trf3.jus.br Então, para ter direito a esses valores, é preciso derrotar o INSS na justiça, sem que haja possibilidade de recurso. O processo transitado em julgado. Os processos são referentes à revisão ou concessão de benefícios, tais como aposentadoria, pensão, auxílios e benefício assistencial. Então são os TRFs, Tribunais Regionais Federais, que são os responsáveis por repassar a grana aos segurados e seus advogados. São eles que fazem o processamento dos valores. Nesta etapa, ocorre a abertura de contas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. O segurado que aguarda o pagamento de seu RPV pode fazer a pesquisa pela internet. Vejam como consultar. 1. Acesse o site www.trf3.jus.br Isso para os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Para os outros estados, muda o TRF. 2. Do lado direito, em, entre aspas, consulta processual. Vá em, entre aspas, requisições de pagamento. 3. Informe o número do CPF e clique em, entre aspas, enviar. 4. Se não tiver o CPF, clique em, entre aspas, consultas por OAB, processo de origem, ofício requisitório de origem ou número de protocolo. 5. Digite os dados que tiver, conforme os caracteres que aparecem na tela e clique em, entre aspas, pesquisar. 6. Na tela seguinte, será aberta a requisição de pequeno valor. É preciso verificar. Esses dados são do CJF, que é o Conselho da Justiça Federal. TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região e Reportagem. Esse TRF3 abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, aí está uma ótima notícia para assegurados que têm atrasados do INSS a receber. A Justiça Federal liberou mais de um bilhão de reais para todo o país. Vejam que mais de 84 mil segurados do INSS têm direito a essa grana. Nós vamos deixar o link dessa matéria aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro de 2019. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. A Justiça Federal liberou mais de um bilhão de reais para todos e um bilhão de reais para todos e um bilhão de reais para todo o país.